Um rogui não dormirá à noite. Um boge não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite. Porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. Não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia. Mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo. Mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem três tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rogui não dormirá à noite. Um rogui significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um rogui não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um rogui também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você, você pode decidir, eu não quero dizer nada sobre isso. Por que a noite é... Por que a noite é... Veja, a luz... Eu não vejo essa de pessoas, eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia, porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui à noite, simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um boge e um rogui, todos os três, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela. Não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas, você verá, tente isso e veja, eu posso compartilhar algo? Eu fui feito assim. Se eu dormisse de manhã, normalmente minha escola costumava ser oito e meia da manhã, a partir das seis e quarenta e cinco, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. Era uma série de esforços. Muitas coisas. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama. Elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então, elas me arrastavam e minha mãe colocava pasta de dente na escova e me dava. Eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. Se ninguém me acordasse, até às uma, duas da tarde, eu dormia como uma pedra, sem acordar e sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de doze anos, em cerca de, talvez, oito a nove meses. Depois disso, não importa onde eu estivesse, até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em um fuso horário diferente, mas às três e trinta e cinco, três e quarenta eu apenas acordo. Porque algumas mudanças acontecem na natureza, essa hora. O meu corpo simplesmente acorda. Se eu quiser, posso me levantar e fazer o que eu quiser. Se eu não quiser, eu posso dormir um pouco mais, mas ele sempre acorda. Então, você tem que trazer alguma sensibilidade para o seu sistema, que... Veja, você é um produto desse planeta, sim ou não? Qualquer que sejam as tolices que os indivíduos possam pensar de si mesmos, somos todos apenas um pop-up desse planeta. Você já viu esses pop-ups na tela do computador? Pop-pop. Sim. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim. Sim. Todas as pessoas muito inteligentes. Inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão, hein? Nenhum sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pop-pop. Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à Terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim. O atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante e a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. Antes de você cair morto, não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala, o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa, as pessoas pensam, devemos ir para a festa todos os dias. Não, não, a mesma coisa quantas vezes você fará. Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada no sentido de que quando as pessoas dizem, oh, ela é muito sensitiva, supostamente devemos entender, oh, que ela se machucará por praticamente qualquer coisa. Né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que, se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga. E o homem que estava vendendo o burro disse, veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, Por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor. Vamos. Nada. Ele se ajoelhou e risou. Nada. Você não deve maltratar ele. Você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para o homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo. O que devo fazer? O homem disse, mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse, venha. O burro seguiu. Shankaran Pillai ficou furioso. Seu idiota, você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal. Nunca batia um animal assim na minha vida. Ele disse, não, não, não. Ele é muito sensível. Mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê se a lua cheia ou lua nova, o oceano inteiro sobe? Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim. Para cada posição do Sol, da Lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne ego-sensitivo, não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento? Você verá. Você tem seu GPS ligado. Não há problema. Você nunca vai se perder. Não importa quem diz o que, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa. Que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida. Tem a ver com a cena social. Não tem nada a ver com a vida. Não tem nada a ver com a vida.